Música Alô telespectador da TV Mundo Maior. No programa de hoje, de Evangelho e Espiritismo em sua mais simples expressão, nós daremos continuidade àqueles aspectos introdutórios. Nós fizemos, numa apresentação geral anterior, várias considerações sobre o valor da obra Evangelho segundo o Espiritismo, de autoria de Allan Kardec, e que foi lançado em abril do ano de 1864. Neste programa, nós estaremos comentando assuntos ligados às colocações de Allan Kardec feitas na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E é exatamente nessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que, aliás, é muito pouco às vezes lido, não se dá muita atenção a ela, é que nós encontramos alguns aspectos que merecem ênfase de nossa parte. Em primeiro lugar, o codificador Allan Kardec, ele destaca que o ensino moral é o objetivo exclusivo dessa obra. E é nessas condições que ele selecionou versículos do Novo Testamento para, em função desses versículos, ele fazer os seus comentários e acrescentar também as instruções dos Espíritos que ele selecionou, tendo recebido mensagens de várias partes da França e também da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. É nesse capítulo inicial, portanto, na introdução, é que Allan Kardec faz referência que ele adotou e respeitou a apresentação da Bíblia, a versão da Bíblia, de Lemaitre de Sassi, que foi, na verdade, um clérigo, um intelectual francês, que viveu no século XVII e que fez a primeira tradução do latim, portanto, da Vulgata, para o francês. Na época de Kardec, no século XIX, a tradução da Bíblia feita por Lemaitre de Sassi era, na verdade, a mais difundida na França. Então, essa é uma das razões pelas quais ele adotou a tradução de Lemaitre de Sassi. Mas, quando nós falamos em Bíblia e falamos em traduções, Allan Kardec também comenta, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que há muitas palavras que não são inteligíveis ao público comum. Então, ele apresenta, inclusive, o Espiritismo como se fosse uma chave para abrir uma porta. E aí nós nos lembramos da referência feita por João, o evangelista, a afirmações de Jesus, Eu Sou a Porta. E Allan Kardec, ele apresenta o Espiritismo como a chave para que possamos adentrar num novo mundo, percebermos, descortinar essa nova realidade, que é a realidade da vida espiritual. Mas, vejam bem, É nesse conjunto de análises do Novo Testamento, nos versículos selecionados por Allan Kardec, que ele adota a tradução de Lemaitre de Sassi. Todavia, é importante nós sabermos que, como nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo em função de versículos, que há outras traduções. E, muitas vezes, faz-se referência a esta ou aquela Bíblia traduzida por diversos intelectuais. Então, é interessante agora, neste momento, nós apresentarmos a vocês os nossos componentes aqui dessa mesa de apresentação, dessa mesa de estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós temos a Célia Maria Rei de Carvalho e temos também o Flávio Rei de Carvalho. Nós três atuamos durante algum tempo naquele programa gravado Espiritismo, que analisa o Evangelho. Então, ele tinha o título de Evangelho à Luz do Espiritismo e gravados e difundidos pela antiga TVC. Nós estamos, então, agora dando, assim, um certo segmento, embora num formato um pouco diferente, para esses estudos centrados no Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos ouvir, no primeiro momento, algumas considerações, alguns estudos feitos pelo Flávio a propósito das traduções, das versões existentes sobre a Bíblia. Então, o primeiro ponto para a gente considerar sobre, antes de tratar de traduções, é o modo como a gente deve lidar com esses estudos de Evangelho. E para a gente, quando a gente se depara com o estudo, a primeira dúvida que surgiu em muitas pessoas é como Kardec lidou, porque ele mesmo, apesar de ele se pautar, sobretudo pelo Saci, pelo Lemaitre de Saci, ele usou mais de uma tradução. A gente vai ter oportunidade de mostrar isso nesse estudo, para utilizar, para fazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, ele utilizou mais de uma tradução quando havia alguma dúvida para chegar a um consenso, não para chegar a um ponto de discordância. Então, a concordância era o objetivo dele, o consenso, chegar a um ponto de unidade. para isso que ele usava outras traduções. Então, qual que era o ponto de unidade, o ponto de convergência que Kardec buscava? Isso está no subtítulo do livro, que é os parâmetros que a gente deve se nortear para estudar o Evangelho, para estudar as lições de Jesus. E pouca gente se atenta para esse subtítulo do livro. Todo mundo acha que é somente o Evangelho segundo o Espiritismo. mas quando a gente vê o subtítulo da obra, ali está dito como que se deve ver esse Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo contendo a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas posições da vida. Quando a gente olha esse subtítulo, a gente então já tem três parâmetros para a gente guiar o nosso estudo. ou seja, o primeiro deles, a explicação das máximas morais do Cristo. Então, quando a gente pega esse primeiro, está naquele, logo na introdução, Kardec se centra no ensino moral de Jesus. Então, ele não pega as demais partes do Evangelho, ou seja, as partes que são sujeitas à discussão, às contendas. Mas a parte que há consenso nas demais crenças, ou seja, aquela parte em que há acordo, em que há união entre as pessoas. Quando ele fala, então, ele pegando a questão moral, partindo para o segundo item, então, a concordância das explicações morais do Cristo com o Espiritismo. Então, ele pega o aspecto moral e parte para o Espiritismo. É o segundo item. Então, ele pega esses itens morais e vai ver a luz do Espiritismo, usando a chave, o Espiritismo como chave para se entender as lições morais de Jesus. Então, ele pega as instruções dos Espíritos e utiliza para nos esclarecer. O Flávio, aqui no capítulo primeiro de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec elucida mais isso, porque ele trata de Moisés, primeira revelação, o Cristo, a segunda, e o Espiritismo, a terceira. E ele deixa bem claro que Jesus falou tudo, tudo que precisava ser dito. Só que ele falou de uma forma muitas vezes alegórica, porque o povo daquela época não tinha o grau de amadurecimento, de entendimento, a ciência não era tão evoluída para compreender toda a mensagem que ele havia dito. Então, ele falou de forma alegórica e que hoje a ciência está comprovando a ciência está dando subsídio para que possa entender a mensagem de Jesus de uma forma clara. Então, é nesse sentido que veio o Espiritismo como esse complemento, como Kardec diz a terceira revelação, veio no século 19, no momento em que a humanidade estava um pouco mais esclarecida, é trazer, é um pouco, desvelar um pouco mais as lições de Jesus, ou seja, é, elevar o conhecimento de Jesus ou tirar um pouco mais a ponta do véu daquele conhecimento que estava envelado para que nós pudéssemos compreender um pouco mais daquela essência que estava até então encoberta. Mas, só para pegar o último ponto, as aplicações às diversas circunstâncias da vida. Então, as instruções dos Espíritos contidas nessa obra nos convidam a colocar em prática essas lições. Aí é que é o difícil, né? É, esse é que é o difícil, mas os Espíritos nos convidam a todo instante a colocar em prática essas lições para não ficar só na teoria, naquelas discussões que ficaram séculos e séculos no nível quase que teológico, no nível de estudo, no nível das discussões, mas eles colocam na vida prática. Flávio, então, após o intervalo, será interessante você até mostrar alguns exemplos, algumas questões vinculadas a essas diferenças, traduções, né? De Bíblias existentes. Então, nós vamos acompanhar esse raciocínio para compreendermos o conjunto das várias Bíblias existentes. das Bíblias. Música de Bíblias. de Bíblias. de Bíblias.